Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo. É sempre com muito prazer, é municipal, e são os festas de casas de luz que se associam a estes eventos e a oportunidade de dar nas festas também para fazer a oportunidade de ser que existe esta possibilidade que nos temos reunido a mão destes anos e é sempre com muito gosto, com muito prazer por fazer. Este livro, uma das festas de páginas, que diz quem passa por ti, digo, vejo o coração. Acho que eu estudo, estudo de mim, estudo de nós próprios, que vivemos aqui, que estamos aqui, e de todos aqueles que visitam na Bruna Pina, que se apaixonam em Correio Pó. Portanto, acho que não é um bom grupo que fizeram a presença de mim, mas há muito mais do que a suposta de espera. Mas acho que é como um especial prazer a presença de este acontecimento popular. Um obrigado muito especial a quem é a principal de São Paulo, a pessoa do seu presidente, e a variação da cultura, pela sua permanente prioritação cultural, e o sempre apoio que dá a todos os acontecimentos que por aqui se fazem. Neste caso, ainda em grupo da coordenação da Associação de Póssia de Póssia de Póssia, e da cooperativa de desafios da montanha. A ideia deste livro nasceu da professora Norbert Almeida. Falando comigo, ela dizia que pela minha janela todos os dias vejo o pico, com diferentes nuvens, diferentes flores, com todas as nuances, as mais alegres, as mais nervosas, e se fizéssemos um livro como estas imagens? E eu que gosto de escrever umas coisas de Póssia, e disse assim, se não me associássemos, os versos que as pessoas gostam de escrever, nas diferentes imagens que a gente tem hoje. Dessa ideia, surgiu a preocupação de pedir a mais alta que fizesse uma pesquisa, e ele falou com uma amiga e colega a professora André Ligualdo, e do conjunto de esforços e ideias de nós, as três surgiram este livro, que agora sempre está aqui. Colabraram connosco as três câmaras municipais da Invertida, a Câmara Municipal da Horta, o Governo Geral dos Açores. Em nome da Cultura, em nome da Associação Valdeão, que faz agora dez anos, e da cooperativa dos desafios da Montaigne, que ainda tem só um ano, os nossos aves e ideias. Vai seguir-se a apresentação de um livro que o professor... O principal aqui de Montaigne é... tenho aqui algumas reflexões sobre Montaigne, e sobre aquilo que outros pensaram e fizeram, Montaigne, nas suas Montaigne. E os outros, os primários dos outros, foram, efetivamente, o que foram, para aquilo que me interessa aqui, foram, efetivamente, gregos. Os outros, que sabiam tudo, quase tudo, aquilo que nós perceberíamos, saber como auxílio. Eu acho que nós fomos maus ou maus, nos últimos anos. Mas sabiam isso, e criávamos Deus, a dar-se a imagem de silêncio, e colocarmos um monte ao inimigo. A 3 mil metros de altitude, os velhos, podiam tocar o céu. E, ao mesmo tempo, deixávamos homens a uma distância considerável. O suficiente, para dar a estes outros, montar uma tranquilidade de espírito, e melhorar a ação, pois é que ele vai entrar. No Atlântico, os europeus, que chegaram às Panagas, encontravam um voo, que também tinha a sua montanha sagrada. Para os voanços de Tananif, o primeiro nome, que literalmente significa o nome de Taner, o Teire, era o suporte do céu, e dar morada a espíritos maléficos para o género do mal, lá habitado. Neste caso, o imaginário, portanto, este mundo, tinha uma base de apoio no universo histórico, o mito, dos voanços, e conhece, atenção, como resultar, dessa visitação, desse trabalho, a Fonte de Ebran, sobre, esse fundo histórico e mítico, dos povos de claridade. Os europeus, que chegaram às Açores, não dispuseram de um vaso brutal, local, no qual arrancasse, a construção, e a representação mítica, da sua montanha maior. Diga-se, em compensação, também, os que chegaram cá, não tiveram de passar, por um século, a exterminar géneros, para depois, se conseguiram instalar. Portanto, tiveram de construir, ao longo tempo, essa imagem, imaginada, do vulcão, pela palavra, pela música, pelas dúvidas, em conjunto, pela representação gráfica, e vitórica. No registro verbal, anónimo, que é aquele, que nós anotamos, no período de quadro. Há, uma representação individualizada, que é, o autor, publicamente, conhecido, disponsores, de um lado, a ser textos, que atestam, pelo modo, que cada um pôde, à sua maneira, exprimir, as crianças, e o seu formato, em uma montanha, do pico. Poucos, que passaram do cá, e, mesmo na duvidade, da demora, foram tocados, pela força da montanha. Houve, também, os que não têm saído, se houver, melhor, a verdade dela, o seu mistério, para as sombras, e os contrastes. Houve, ainda, aqueles que têm saído, para escutar, a montanha, com um voto pessoal, intransmissível, para se sobreviver, aos embates do que eu. Pico, porém, aquela montanha, o livro que aqui nos traz hoje, é um sinal, de tudo isso. Depois, de Vítor Hugo Fuxares, e Zilda Crança, e a inclusiva público, de Escoque, e Lourdes Oliveira, antes, a conhecer, a mística, do Cranco, em 2006, Adela e Nicolai, Cisalcina Martins, e Maria Norberto, e Lino, trazem-nos todos, uma poética da luta. Esta poética, da montanha, é, sobretudo, a manifestação, prosa, o universo, das emoções, e projeções, subjetivas, suscitadas, para a contemplação, que não tenham ouvido. Há mais que o livro, exceto do cancioneiro, claro, suriano, é que se junta um texto, de 18 autores, mais discretos uns, mais modernizados outros, e de função de não-complementariedades, e uma diversidade de registros, dentro, quase, ao lado, ou a inscrição objetiva, ao lado, e a inclusão imitiva, ou a indagação do mistério, um secreto, também, pelo outro. Por vezes, os textos dialogam, de forma direta, com as fotos que ficam ao lado. No outro caso, preparamos, uma espécie de recursos paralelos, e as fotos ao lado, e os textos do outro, mas, em qualquer caso, damos sempre, uma imagem, muito grande, que não tenham, o seu perfil fugitivo. parafraseando isto, isto sendo, nos versos, de Conceição da Ciel, para não visitar-se, para o seu presidente. Escolhido por Alberto Correia, para a intriga, da sua introdução, talvez, se possa dizer, aqui, o seguinte, ninguém passa por aqui, pinto, sem levar o meu coração. No século XIX, o francês da Correia, pediu na montanha do Pico, onde, assim, inútil, farol, de noite, sinal, sem testemunha. O inútil, farol, continua a conjeitar, sobre o estuavista, o poder do seu castigo, a redação do seu mistério, entesifrado, não, a redação do seu mistério, entesifrado, sobre os autores que vão dar, mas que eu, obviamente, dentro da Correia, e sobre muitos outros, ainda. Porque, antologiar, é excluir. E excluir, é excluir. Não há aqui qualquer, qualquer servida criminatória, porque eu tenho que trabalhar, com antologias, e sei bem, o que é que, o que é que significa excluir. portanto, isto é apenas uma constatação, que antologiar, é excluir, em outro caso. O que eu quero dizer com isto, é que, com esta toéria da Montanha, está agora facilitado, e aberto, caminho para novos projetos. de maior dimensão, de um outro género, talvez, mais emergentes, um recano de textos sobre a montanha, mas sobre a ida literal. Deixos documentais, novos ideais, textos ficcionais, improvisos, imersos, e deixassem, e a quem nos visitasse, a quem nos visita, o retrato de uma ida vivida, entre o real, e o imaginário, entre a experiência, e a sua transformação, e o idade. Para morir muito longe no tempo, devíamos ver, a ir nesse tal projeto, a continuar este. Texto de João de Melo, o que estou no Daniel, de baixo preto da costa, de Dias de Melo, nos deu a experiência, de António Tabuque, que cá estaria em São Jorge, o angelo do mesmo olhar, a ilha do dito, e o seu poeta, ao meio da família. Texto de Jorge, que se logra, de António Tabuque, que é um narrador secretário, do século XIX, o seu preparo, portanto, em 1885, e deixou no seu livro, segundo livro, um fragmento, dois a três fragmentos, sobre o que criado, sobre o livro. Portanto, texto de Jorge Sosloque, e no seu convivente, o António Rubio, texto de Henrique Vila Marques, com as ser visões mancólicas, angustiadas, pulidóricas, do livro, no interior, cujo vulcão, afinal, como das canárias, viva em espírito e mal, que conspiram contra o livro. E esse, sim, é que conta a vida, é a visão ilumbrante, do ensino do sol, um símbolo, um grande espírito, de um modo, de Alfonso, de um ser, tal como acontece, que o livro, que parece, aparentemente, neste livro, neste livro. Quero dizer, portanto, que a Índia, que o Montanha, merece, esse, mais um projeto, desse, que é este, o que merece-nos, que merece-nos, que os projetos sobre o livro, como merece, igualmente, aqueles que está começando, que eu deixo, o desafio, deslaçado. E, espero que o movimento, para alguém, o voto. Muito obrigado. Descobre-te, montanha só, temos que se fundar dentro da terra, de todas as raízes, transformar os homens, em homens felizes. Descobre-te, montanha vento, tu, que és o médium da ilha, e comunicas, como além, disfarçado, processo em voos, carregados, de regresso. Descobre-te, montanha nuvem, vamos levantar os muros, que os sismos deslobaram, e silenciar o desespero, dos campeoneses que ficaram. Descobre-te, montanha neve, recline a cabeça, na túnica alva de vinho, se de breve meditar, pastores que és dê a serra, e vidões a divindade.